Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Ivan Alzier. E ele diz aqui o seguinte, boa noite o Chico, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho que você faz, junto aos amantes do motociclismo, parabéns. Obrigado Ivan. Tio, deixa eu me apresentar. Sou Ivan, advogado, carioca, morador da Orla da Barra da Tijuca e tenho 59 anos. Tirei minha habilitação para motocicletas em 1984, ele bota que é verdade, e nunca mais depois disso subir numa moto. Prestem atenção, 84, isso tem 36 anos. E ele nunca mais subiu numa moto novamente. Era uma época muito louca, pilotava-se sem capacetes, de chinelo e sunga, e vi alguns amigos se darem muito mal. Assim, fui postergando o meu projeto de então, ainda solteiro, de comprar uma Honda CB400. Já ouviu falar? Ele bota aqui. E a vida me levou para outras prioridades, muitas viagens internacionais com a patroa que detesta motos. Em 2017, numa viagem à Patagônia chilena, me encantei com as Harley Davidson nas estradas, especialmente as Custom, e decidi me enveredar numa Harley Davidson. Fiz uns treinos para relembrar até como se ligava uma moto e se passava a primeira marcha. Ele disse que tinha esquecido tudo. E comprei, gente, ele comprou. Uma Harley Davidson Fatboy 107 2018 zerinha. Tio Chico, o início foi bem difícil. Ele está dizendo aí, ele continua aqui. Tio Chico, o início foi bem difícil. Eu, coroa e novato, numa moto de 317 quilos e 1745 sentimentos cúbicos de cilindrada. Tempos difíceis. Fiz, então, alguns cursinhos com o pessoal credenciado pela Harley. Alguns bate e volta com o pessoal do ROG, né? E assim a minha vida foi ficando mais fácil, graças a Deus. Agora tem sido bem legal. Mas ainda tenho dificuldades no meio urbano, nos corredores e curvas estreitas. Também puder a Fatboy não é pra isso. Como não tive motos no passado, me sinto como um cara que não teve infância e compra a bola da FIFA, mas não sabe jogar direito. Decidi, então, manter a Fatboy para passeios de final de semana, com os bate e volta, com a galera. Mas ter uma moto menor, mais leve, de ciclística amigável, para andar na cidade. E assim recuperar o que eu não fiz no passado e melhorar, inclusive, a pilotagem da Harley Davidson. É aí que o tio entra na história. Tenho lido e pesquisado alguns modelos. N-Max 150, CB500X, V-Stron 650 e até Crosser 150 do picolé de chuchu, eu cogitei. Tio, dá pra ver que eu abri muito o leque. E agora eu gostaria de fechá-lo pedindo a sua orientação. O que o tio lascado acha? Adorei. Basicamente que era uma moto versátil e divertida pra pilotar. Não pra comprar pão. E ele dá risada aqui. Ir na academia... Não, ele diz que é pra comprar pão. Ele diz que quer sim comprar pão. Ir na academia, dar um rolê pela orla da barra, leme, nos sábados e até, eventualmente, ir ao trabalho, cerca de 20km de casa. Eu topo um orçamento pra esse projeto entre 15 e 35 mil reais. Detalhe. Tenho 1,72 e peso 79 quilos. Penso num futuro próximo, encarar uma Big Trail. Mas não sei se tem um tamanho pra uma Tiger 900, por exemplo. Acho que ainda ficaria muito inseguro se comprasse hoje. Tio, já falei muito, agora é hora de lhe ouvir. Beijo, tio. E vá se lascar. Ivan Alzier, do Rio de Janeiro. Ivan, um beijo. Adorei. Cara, primeira coisa que eu tenho que falar. Eu vou falar com todo carinho. E cuidado também. Mas todo carinho. Mas, cara, você foi muito irresponsável. Eu vou falar com o direito que você me dá de um querido, e a proximidade que eu dou a todos os meus inscritos, que fazem parte da nossa família aqui, de puxar tua orelha, cara. Você foi muito irresponsável de comprar uma moto de uma Fatboy, sem 30... Na realidade, você comprou em 2018, né? Então, sei lá, mais de 30 anos sem pilotar uma moto, no seu caso, 34 anos, na época, 34 anos sem pilotar uma moto, e comprar logo uma Harley Davidson de 300 quilos. E muito forte. Eu não indico a ninguém. Então, você que tá me assistindo, que leu o relato do querido Ivan, não ache que você vai ter a mesma experiência que ele teve. Vocês perceberam que ele foi bastante sensato. Quando ele percebeu que era demais pra ele, ele recuou e buscou orientação num curso de pilotagem. Muitos não fazem isso. Compram a moto e simplesmente rodam. E aí, por que eu não indico isso? E eu chamo de irresponsável. Hein, Ivan? Não se chateie, não. Porque o início no motociclismo pode ser muito traumático pra quem compra uma moto dessa e se acidenta. Porque eu vou fazer um terror aqui. Uma moto dessa, com esse peso, e dependendo do acidente, você pode perder uma perna. Você pode perder sua vida. Então, eu sempre indico de forma muito responsável que se comece devagar e gradativo. Mesmo que você já tenha uma habilitação, ou que você já tenha pilotado motos há 30 anos atrás. Moto não é como bicicleta. É diferente. Moto você pode perder a vida muito mais fácil do que você cair de bicicleta. Então, eu como responsável, e pessoa que influencia vocês a comprar uma moto, eu tenho que pedir que vocês comecem devagar. Mesmo que vocês tenham condição de comprar uma Harley ou uma moto maior, comecem devagar. Mas, enfim, o Ivan foi muito sensato de buscar ajuda, buscar um curso, buscar se aperfeiçoar. E eu achei isso muito massa da sua parte, Ivan. Mas, vamos lá. Você, tá certo? Você, a Harley, ela, nesse tamanho, ela não serve pra rodar na cidade. Eu sei que alguns vão dizer, não, mas eu tenho a minha, eu rodo. Eu rodo a cidade, eu faço tudo. Beleza. Muita gente faz isso. Mas, não é. Não é uma moto prática. Eu já tive uma Heritage. E não era prática. Não dava pra você passar entre os carros. Não dava pra você enfrentar um trânsito do dia a dia. Ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro. Então, geralmente, essas motos são pra você curtir final de semana. Daí a minha tese. Que muitos raleiros, eles têm pouco tempo pra rodar nas suas motos grandes. Então, por isso que a gente acha muita Harley Davidson de quilometragem baixa. Porque muitos não têm condição de rodar todo dia. Preferem guardar as motos pra... Até porque não dá. E eles rodam no final de semana. E aí, quando eles conseguem fazer longas viagens, é no período de férias. Ou seja, uma vez por ano. Não é questão só de ser jaquetinha e ficar cuspindo e ilustrando a moto. Tem muitos que fazem isso. Mas, muitos que eu conheço também são grandes viajantes. E que aproveitam a viajar longos tiros de moto. 10 mil quilômetros, às vezes, num ano só. Mas, é um período muito curto. E muitos pegam a moto somente pra rodar no final de semana. Porque é o que dá. Muitos são profissionais liberais. Assim como o Ivan. Outros são médicos. Outros têm uma profissão que não dá tempo. Mas, enfim, eu tô tentando fazer uma justificativa de jaquetinha pra jaquetinha. E é o seguinte, Ivan. Eu achei muito legal essa sua ideia de migrar, manter a sua excelente fat boy. E recomendo, não venda, tá? Não troque, não venda. Mantenha a sua moto. Tá nova. Não precisa comprar outra moto. Não precisa comprar outra Harley. Você tá ótimo aí. Tá bem vestido com essa Harley. Mas, eu acho sim prudente você começar a ter uma moto aí pra você comprar pão, cara. Como você falou, ir pra academia. É uma moto leve. É uma moto gostosa. Enfim. Vamos lá. Tira a Vestron 650. Vamos tirar essa moto. Porque ela é grande. Ela é pesada. Não cabe. Não é uma moto pra você ir comprar pão. Não é. De fato, ela não é. A CB500X é uma moto pra comprar pão. Só que eu acho que também ela não vai te dar a tranquilidade pra você rodar despretenciosamente no trânsito. Ela é boa. Ela é muito boa. Mas ela não é aquela moto despretenciosa. Vou ali, vou pegar, vou na academia. Vou comprar pão. Vou ligar. Não é. Ela é uma moto muito boa, mas pra quem tem uma moto só. O meu foco agora aqui é pensar uma moto pra quem já tem uma moto grande. É uma moto prática. Uma moto que você pega, levanta, vai ali na padaria e volta. E não se cansa. É uma moto que seja leve, prática, econômica. E que você possa ter um jogo de cintura no meio do trânsito, no engarrafamento. Uma moto que não esquente. Uma moto que não dê dor de cabeça. Então, eu tô pensando. E aí, lembrando. Muitos inscritos, eles acabam não entendendo muito bem. Leiam o título. E não assistem o vídeo. E aí, cada vídeo desse de resposta é específica pra necessidade do inscrito. Tá bom? Então, vamos lá. CB500X, fora de cogitação. Vestron 650, fora de cogitação. NMAX 150 é uma boa. Eu gosto. A NMAX é uma moto prática. Scooters são muito práticas pro dia a dia. São excelentes. São motos perfeitas pra comprar pão. Pra ir pra padaria. Pra ir pro trabalho. Ainda mais você que é advogado. Você quer usar uma moto dessa pra se deslocar em dia de chuva. Você não vai sujar tua roupa. Excelente. Scooters são muito boas. E a NMAX é uma moto que eu gosto muito. Então, vamos colocar a NMAX aí no páreo. Tá? Joia. Gostei. A Crosser. Já virou até meme aqui do canal. O pessoal fala. Tá bom. Tio Chico vai falar Crosser. Então, provavelmente, assim, ao ler esse título do vídeo, o pessoal já vai falar. Ele vai dizer Crosser. Mas vamos lá. Vamos mudar um pouquinho, então. Eu vou tirar a Crosser. Porque eu acho que você vai querer uma moto um pouco mais forte. Vamos lá. E até pra eu sair um pouco do padrão. Vamos lá. Então, eu vou te indicar duas motocicletas e talvez uma terceira de lambuja. Vamos de NMAX 150. Eu acho a Scooter é uma moto muito boa. Sendo que você já sabe passar marcha. Você já tá com a tua fat boy. Eu não vou me preocupar de pensar assim. Bom, ele tá voltando. Ele vai ter que aprender, reaprender a passar marcha. Geralmente, eu evito indicar Scooters pra pessoas que estão voltando ao motociclismo ou que estão iniciando. Porque a pessoa, quando começa com uma Scooter, ela perde a habilidade de cambiar, de passar marcha. Então, eu não indico Scooters pra quem tá voltando ao motociclismo depois de muitos anos ou quem está iniciando. Não porque eu não gosto de Scooter. Não é isso. Mas pelo fato de você perder a capacidade de cambiar, passar marcha. Porque muitos que começam e já vão logo pra uma 150 Scooter, ou uma Scooter de 200, ou o que quer que seja. Quando eles querem migrar pra uma moto manual, eles perdem a capacidade de cambiar. Isso é péssimo. Eu não recomendo ninguém começar com uma Scooter, mas sim voltar. Ou seja, você tem uma moto grande e quer fazer uma volta aí a uma Scooter. Eu não vou nem falar downgrade, porque não é downgrade, né? Scooter é vida. Então, sim, pra o teu caso, Ivan, eu acho interessantíssimo a Unimax 150, que vai lhe dar aí mobilidade, economia, praticidade. Uma moto que vai te dar aí um conforto absurdo. Eu não falo nem conforto em relação à suspensão, porque, ó, suspensão de Scooter é uma josta, é uma bosta. Não é legal, é desconfortável, mas pra o dia a dia na cidade é perfeito. Eu já tive Scooter, tenho uma Scooter elétrica da Volts. Então, eu vou te recomendar, sim, a Unimax 150. Mas, pra quebrar um pouco essas minhas indicações e o meme que os meus inscritos já estão criando com a Crosshair, eu vou te indicar a Honda XRE 190. É uma moto que, graças ao Rec Rubens, da Full House Media, que fez esse review perfeito que eu vou colocar no card agora, eu tenho indicado aí, tenho começado a mudar meu pensamento em relação à XRE 190. É uma moto que tem excelente torque, excelente cavalaria. Ela é cara pra aquisição, mas não é um problema pra você, visto que você quer uma moto entre 15 e 35 mil reais. Ela tá na faixa dos 16. É uma moto que é alta, pra sua altura, ok, 1,72 você vai te atender bem, a XRE 190. Ela vai te dar uma economia de 40 km por litro, é uma moto leve, não é pesada. É uma moto que vai lhe dar um conforto, pelo fato de ela ter um custo de suspensão mais longo. Ela vai lhe dar a mobilidade que você quer no trânsito, economia, praticidade, não vai te cansar. XRE 190, num preço muito bom. Eu acho que essas motos, elas vão lhe atender pra uso urbano na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que você não vai ter dor de cabeça em relação a isso. Bom, em relação a Tiger, eu sei que você perguntou aí, eu pensei até em indicar uma outra moto, pensei, poxa, eu vou te indicar uma outra moto. Eu pensei até em falar em Malaya. Mas agora, eu acho que, vocês sabem que eu comprei uma em Malaya, mas agora eu não tô recomendando. Por que eu ainda não testei essa moto? Eu sei que a concessionária Royal Winfield no Rio de Janeiro tem sido bastante elogiada no meio. Eu não tenho nada contra o pessoal, apesar de muitos não gostarem de mim, vendedores. O pessoal fala mal de mim, inclusive, no Rio de Janeiro. Mas eu tenho ouvido muitos comentários positivos sobre o atendimento, a concessionária do Rio de Janeiro em si. E eu tenho dito isso. E mesmo eu dizendo isso, os vendedores falam mal de mim. Tem gente lá que fala mal de mim. Então, ó, um beijo pra você que trabalha na concessionária do Rio de Janeiro, que fala mal de mim. Presta atenção, hein? Eu indico a concessionária, inclusive muitos inscritos meus compraram moto aí no Rio de Janeiro, por minha causa. Entendeu? Então, reveja aí seu conceito antes de ficar falando mal de mim. Então, assim, Ivan, se você esperar um pouco mais, eu digo até o final do ano, até dezembro, eu posso até voltar a indicar Himalayan. Então, segura um pouco, se você puder esperar até dezembro pra comprar essa moto, a Himalayan é uma boa opção. Por que que eu não tô indicando Himalayan? Porque ela ainda é uma moto instável no mercado. A Royal, ela troca tudo que quebra em garantia, mas é uma moto que tá dando problema. É uma moto que dá problema com muitas pessoas. É uma moto que... a gente sabe que é uma moto com acabamento ruim. Tem... a Royal, ela vem de motos com acabamento fraco. Mas as motos são boas. A única moto que eu não estou recomendando no momento, já há algum tempo, é a Himalayan. Mas eu comprei uma recentemente pra testar, pra colocar a prova e pra defender a tese que essa moto é problemática por causa da Royal Brasil. Se a Royal Brasil voltar os olhos pra essa moto e tentar fazer o double check antes de entregar a moto ao cliente e fazer todas as suas correções antes de entregar, eu acho que essa moto vai dar certo. Não se iludam porque tá chegando a versão 2021 que os problemas acabaram. Não se iludam. Essa moto, ela foi... teve alguns problemas corrigidos, mas ainda acho que precisa ter aí uma adequação a combustível. O combustível no nosso país é uma bosta, não presta. E essa moto, ela não tá adequada. Principalmente quando a gente fala das juntas do motor que tão dando esse problema. Eu deduzo que sejam problemas vinculados a combustível. E que a Royal ainda não resolveu. Então por isso que eu vou testar a moto, eu vou aferir. E aí, Ivan, pra finalizar, eu acho a Himalayan também uma excelente opção pra você aí no Rio de Janeiro. É uma moto pouco visada, ou quase não visada aí no Rio de Janeiro. Sendo que a XRE é visada e a N-Max também não é tão visada, mas a XRE é meio complicada aí pro Rio de Janeiro. A Himalayan seria uma moto que não é visada a roubo. É uma moto que tem muito torque embaixo, ou seja, delícia pra rodar no meio urbano. E uma moto com um porte legal e que é fácil, é leve. É uma moto leve, né? 200 quilos. Mas é uma moto bem prática pro uso urbano e pro dia a dia. Que é isso que eu vou fazer aqui em Salvador, Bahia, que também tem um trânsito caótico. Então, minha sugestão, Ivan. N-Max 150, excelente. XRE 190, excelente. Mas tem a questão da segurança, né? Visada. E a Himalayan da Royal Enfield. A Himabomba. Mas só que, se você pensar melhor e pensar, sei lá, em aguardar até dezembro, segura. Acompanha aqui o canal, que se você observar se essa moto der legal pra mim, você pode comprar também. Mas, por enquanto, eu não tô recomendando. É uma moto interessante pro Rio de Janeiro, pelo fato dela não ser visada. Ela tem um seguro barato. O seguro é mais barato. Uma moto com muito torque. Então, é uma moto alta, legal, confortável. Tem um conjunto bom, mas é pouco confiável. A Royal não tem feito um trabalho muito bom com essa moto. Royal no Brasil. Mas, enfim. N-Max 150, XRE 190. Excelentes, tá bom? E comece assim. Não precisa pegar as grandes. Em relação a Tiger 900, segura um pouco. Tá muito cedo. A moto acabou de chegar no Brasil. Espera aí, pelo menos, uns dois ou três anos pra você tomar a decisão de pegar uma moto dessa. Pega mais experiência com motos mais altas. Tá bom, Ivan? Um beijo pra você. E, galera... E aí, Ivan, vou te pedir uma coisa. Leia os comentários. A galera vai ajudar. Eles vão dar opinião. Pessoal, dá a opinião de vocês. Rio de Janeiro, com toda essa história que o Ivan contou. Legal. Eu gostei do teu e-mail, Ivan. Você foi bem detalhista. Eu gostei do carinho que você fez o e-mail. Galera, vamos ajudar o Ivan? Deixa aí o comentário de vocês, a sugestão. Eu acho que é um prato cheio aí pra gente começar a queimar fosfato aí pra ajudar o Ivan a fazer essa escolha. Eu já dei as minhas três opções. Sendo que a última é uma opção aí a longo prazo pro Ivan olhar. Mas se ele quiser pegar agora, tanto a N-Max quanto a XRE 190 são excelentes opções. Mas deixa aí, Ivan. Leia os comentários da galera. Vale a pena, tá bom? Um beijo. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Se você gosta do meu conteúdo, quer me ajudar, toca aqui, ó. Seja membro. Tá? R$8,00 por mês e vai me ajudar bastante, tá bom? Me sigam também lá no Instagram porque eu coloco promoção todos os dias dos meus patrocinadores, tá? E agora eu quero mandar um beijo pra iglucar pra quem tá buscando aí uma garagem portátil pra colocar sua moto. É uma garagem bem legal que você tem uma estrutura metálica com uma lona que protege do raio V, granizo, as intempéries. E você pode cobrir a tua moto com a estrutura metálica. Não toca na moto. É uma capa pra moto. Principalmente pra você que tem aí uma motocicleta e não tem uma vaga coberta. A iglucar tem a melhor opção pra você. Então, é um novo parceiro aqui do canal. Eu vou colocar a prova aqui porque as minhas motos também elas ficam com capa, mas eu não tenho vaga coberta. E a iglucar me deu essa solução incrível porque é uma estrutura, é uma garagem portátil, uma estrutura metálica que gera uma cobertura que protege minha moto de todo tipo de intempéries. E um preço especial, os 10 primeiros inscritos, eu tô falando agora em setembro, início de setembro de 2020, então os 10 primeiros inscritos que comprarem vão ter frete grátis. Então aproveita porque é só agora no mês de setembro, provavelmente não vai chegar até o final do mês dessa promoção. Tá bom? Um beijo, tá aqui o telefone embaixo, entre em contato com a iglucar. Beijão, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.